Música Fala galera do Narguiri Club, tudo tranquilo com vocês? Mais uma vez é o Nelson Iraola E hoje eu vou trazer algo muito legal para vocês Que é a comparação entre o cigarro e o narguiri Esse assunto que é tão falado, tão comentado A mídia adora dizer que a comparação de um e o outro é de 100 cigarros para uma cabeça de narguiri Eu não concordo, muitos outros blogs também não concordam Já fizeram vídeos sobre isso e chegou a nossa vez o Narguiri Club defender a nossa causa também Como vocês já sabem, a Anvisa proibiu a venda e a importação de tabaco aromatizado Que nada mais é que aqueles cigarros de cravo, menta, blá 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 E também as nossas essências de narguiri Alegando que essa proibição diminuiria o número de fumantes no futuro Pois é esses tipos de cigarro que atrai o jovem para o cigarro Na minha opinião eles tinham proibido o cigarro, já que era para proibir isso Mas quem sou eu, né? Galera, eu estou aqui com o meu narguiri Sem piteira, vocês já vão entender porquê E também comprei um cigarro Dessa marca Derby Eu não sou fumante, tá? Eu odeio cigarro, acho o cheiro insuportável Mas a gente vai fazer uma comparação Utilizando essas duas piteiras Opa, um pouquinho mais pra cá Dessa marca Vita Flow Que nada mais é um stop nicotine Que ele diminui o consumo da nicotina Ao puxar o seu narguilho ou o seu cigarro Então a única maneira que eu encontrei de encaixar o meu narguilho Foi essa Tirando a piteira e encaixando ela aqui Fica um pouco pesado de puxar Eu tentei encaixar na minha piteira Mas não deu certo Não fica bom Então nós vamos fazer assim mesmo Eu já estou até começando com o narguilho Já estou fumando aqui Vou avançar na frente aí do cigarro O cigarro não encaixa muito bem aqui Então eu vou ter que sair um pouquinho do filtro pra fora Esse filtro tão útil Que economiza a vida de tantas pessoas por aí Mas vamos lá Vou tentar encaixar aqui da melhor forma possível Pra vocês verem Ah, vamos lá Acho que agora deu certo Ficou uma merda Mas eu acho que vai dar pra fumar E ele vai passar por aqui Tá vendo? O filtro ficou um pouco zoadinho aqui Mas vamos acender essa porcaria Nada contra fumantes, tá gente? Nada contra fumantes Todo mundo tem o direito de consumir o que quiser Só que eu não gosto A minha intenção No final desse vídeo É tentar mostrar O estado que ficou a piteira de um E o estado que ficou a piteira do outro Provavelmente um cigarro não vai fazer efeito Eu vou tentar fumar pelo menos um dois Vamos ver até o final do vídeo Eu tô fumando o Cane Mint Da linha Nord da Tangiers Que é um fumo Considerado forte Pelos amantes do Nargiri É um fumo Que tem uma lavagem do tabaco De uma maneira diferente Dos fumos que a gente tá acostumado a comprar Miso Alphaker Starbust É um fumo mais forte O que não dá também é fumar cigarro Igual Nargiri, né galera? Puxar do jeito que eu puxo Nargiri É óbvio que você vai engasgar Enquanto eu fumo Os dois Pra vocês não terem que acompanhar Minuto por minuto Eu vou dar uma acelerada no vídeo A partir de agora Pra vocês acompanharem Só eu fumando os dois E tentar ver o resultado no final And so Eterno 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 Galera, eu vou dar outra pausa Porque eu vou trocar esse cigarro Porque ele já está meio zoadinho Eu vou fazer a review com os dois Com dois cigarros, tá? Então eu vou pegar mais um aqui na caixinha Enquanto isso Vamos avançar na frente de novo Mais na argile Galera, eu vou dar uma pausa de novo Pra falar um pouquinho da experiência pra vocês Galera, fumar esse cigarro é horrível Mesmo fumando na argile junto O gosto que deixa na boca Nossa, é péssimo O cheiro que está na minha casa Já impregnou também É horrível, horrível Vamos continuar Galera Galera Um pequeno corte no vídeo Porque minha câmera tem um limite de filmagem Mas eu estou retomando agora O narguilho continua aqui Espetado, o cigarro eu já tirei Está aqui no meu cinzeiro os dois cigarros que eu fumei Claramente A piteira do cigarro já está ficando amarelada Aqui por dentro A do narguilho ainda está branquinha Notem a diferença de cor Porém eu vou fazer com mais um Vamos ver Até que ponto Essa piteira Fica amarela Esse será o último, não vou fumar mais que três Porque mais que três Já é complicado Galera Porque dois já me deixou com gosto muito ruim na boca É insuportável o gosto do cigarro Para mim Para você que é fumante eu entendo Mas para mim é péssimo Então eu estou retomando Com mais um cigarro Vamos lá Mais um pouquinho de fumaça para vocês Obrigado Galera Galera Galera, estou voltando agora Está difícil Não dá mais para fumar o cigarro Estou apagando aqui o terceiro O que eu vou fazer agora Primeiramente eu vou mostrar as piteiras para vocês Do cigarro Do narguilho Deixa eu tirar a do narguilho Como vocês podem ver A da direita é a do cigarro A da esquerda é a do narguilho A do cigarro já está bem amarelada Mas o que eu vou fazer Olhando assim pelo vídeo Não dá para perceber Eu vou cortar O vídeo Eu vou voltar Eu vou quebrar essas piteiras Vou mostrar como é que ficou A espondinha delas Beleza? Já volto com esse final Para a gente encerrar Voltei E estou com as duas Com os dois filtros na minha mão Esse É o filtro do cigarro Como vocês podem ver Por dentro Completamente amarelado E esse é o do narguilho Que está um pouco Desmanchado Mas acho que dá para vocês notarem Muito bem a diferença De um para o outro Narguilho Ainda está branquinho Eu não lavei, tá galera? Acabei de fazer E a do cigarro De um lado branco Do outro lado Onde ficava diretamente Ligado com o cigarro Amarelo Notaram a diferença? Galera Foram apenas três cigarros Para mostrar Essa grande diferença De um para o outro Três cigarros E olha o estado Que já deixou O filtro O narguilho Continua branco A minha intenção A minha intenção Era fazer com Sem cigarros Mas Impossível Fumar Sem cigarros Eu tenho certeza Que o estado Dessa piteira Com sem cigarros Ficaria preto A do narguilho Deve ficar mais ou menos Nesse tom amarelado De apenas três cigarros Tá certo galera? Eu espero Que vocês tenham gostado Eu espero Que tenha esclarecido Alguns pontos Que estão em aberto Ainda nessa discussão Não foi Um resultado exorbitante Como eu disse Eu fumei apenas Três cigarros Mas cigarro É uma coisa Que a pessoa Fuma Diariamente Às vezes Um maço por dia Tem pessoas Que fumam Dois maços por dia Eu fumei apenas Três E olha o estado Olha como Já está amarelado Branco por dentro E amarelado A do cigarro Tá certo galera? Eu espero Que isso conscientize Mais as pessoas Seria muito legal Se saísse realmente Uma comprovação Científica Dos efeitos Nocivos De cada um Tá? Mas é esse É o parecer Do Narguilho Club A diferença De um filtro Para o outro Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado Compartilhem o vídeo Se inscrevam no canal Narguilho Club Para mais reviews E espero vocês Na próxima Um abraço Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto